Olha aí pessoal, futebolzinho top aí, ó Se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal A gente só vai ter uma coisa, mas tá legal, hein Agora é gol, hein? Viu, pegou pra fora Brincadeira Pegando duas, perdendo outra, gente, é lógico E eu desço Agora é gol, agora é gol Devorou, Alfredo Ah, na praia Então, é não, mas Ah, isso que vai pro meu canal, lá no YouTube ainda Essa bola murcha aí É gol Esse vai chutar, só sabe Será que sai gol agora? Será que sai gol agora? Se não, demorou Demorou Olha o Chico Preparou pra chutar, não chutou Agora vai chutar Agora sai a bomba Ah, o goleirão tirou Aí chuta Marinha, menino A potência é essa Quase 200 por hora E o time não desiste 0x0 Placar Chutou Olha o gol É, rapaz Acho que esse time azul vai perder, hein Ó, chuta Não faz gol Aí Aí chuta Agora é gol Olha lá Acho que agora é gol Nossa E o futebol Fica pra trás da bola Ih, futebol difícil de assistir, hein Passa um aí, ué É, rapaz Então é isso aí Você vai ver o meu canal Você vai ver um maturto na cidade Olha o futebolzinho top Tem um fino aqui Esse futebol aqui O melhor futebol que tem Futebol arte Olha o goleirão ali Ao chão Ah, Chico É agora contra a pátria Olha o Alfredo sozinho, gente Ah, Vimarei Que potência É isso aí, pessoal Se inscreve no meu canal Deixa seu like Tem uma curta Uma cidade grande Agora sai Eu vou contra Eu vou contra Vai, Chico Vai, Chico Chuta, chuta Ave Maria Com arrebento, cara É, cara Vai, Roger Amor